A medida é para tentar amenizar os efeitos da crise hídrica que atinge o Distrito Federal há quase um ano. Desde agosto, a Caesb passou a transferir água do Reservatório de Santa Maria, que abastece 24% do DF, para o Reservatório do Descoberto, responsável por 65% do abastecimento da capital federal e o mais prejudicado com a falta d'água. Olha, essa transferência de água do sistema Santa Maria Torto para o sistema Descoberto, ele envolve uma série de ações, uma série de intervenções na nossa malha de distribuição. Nós estamos trabalhando direto, mas no momento nós já estamos fazendo a transferência desse sistema Santa Maria Torto, reforçado pelo Balanal e pelo Lago Paranoá, para o sistema Descoberto. O processo começou com a transferência de 220 litros por segundo, mas devido à baixa do reservatório e para poupar o Lago Descoberto, a companhia já está retirando 370 litros por segundo e o objetivo é chegar a 700 litros. Então, a partir de agora, a gente tem condições de trazer água do Santa Maria, que está numa situação melhor, para o sistema Descoberto, como também no futuro vai ser possível você transferir a água do sistema Descoberto para o Santa Maria. Então, você ganha flexibilidade. Operacionalmente, isso é muito importante no sistema como esse. O Guará foi a primeira cidade a ser atendida por essa transferência. Núcleo Bandeirante, Lúcio Costa, Parkway e Canangolândia também estão nessa lista. O reservatório do Descoberto é monitorado minuto a minuto. E aquela tão sonhada obra do Corumbá 4, a expectativa é que até o fim de 2018 esteja pronta. Até lá, o melhor a fazer é continuar economizando água. Tem que reconhecer que a situação ainda é delicada. Vai depender muito da situação dos nossos reservatórios no final da temporada de chuva. E é por isso que é fundamental que a população continue focada, continue fazendo uso racional da água para que a gente consiga recuperar tanto o nível do Descoberto como do Santa Maria.